Caramba, gente, olha só o tamanho desse closet. E essas roupas aqui estão bufando. Inclusive, tá precisando colocar uma outra luz, né? Eu coloquei duas vezes. Sério? É, tem que mandar alguém subir lá em cima e fechar que tá goteirando aqui. Ah, entendi, por isso... Ah, entendi, mesmo de novo. Nossa, é? Então tá tudo escuro aqui. Bom, quero mostrar aqui pra vocês, galera. Olha o tamanho desse closet e tá cheio de coisa. Porém, coisas que o João não usa. Então, o que eu tô querendo fazer, amor? Doar essas suas roupas. Você vai doar? É, doar várias roupas, assim. Claro, eu quero ver com você também o que você quer doar ou o que você não quer doar. Mas fazer essa doação. Porque, assim, essas blusas aqui você usava bastante. Hoje em dia você não usa mais, né? E, assim, cara, tem alguém que vai querer. Até pro Gabe também, né? Porque tem várias coisas que ele vai querer também. Tem muita coisa. Mas tem muita coisa. Tipo, isso aqui praticamente vai sair tudo. Eu vou buscar o Gabriel, que tá no shopping agora com seu amigo. Sim. E aí eu chamo ele aqui e vejo o Gabriel da sua alguma coisa. É, ótimo. Então a gente já descarta. É, eu acho que é melhor ele ver o que ele quer. E daí depois a gente pode fazer a doação. Fala, galera, aqui é a Bia e eu estou de volta pra mais um vídeo pro canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão curtir mais. Porque hoje eu irei fazer uma limpa onde? Nesse closet, num closet quente. Do meu namorado maravilhoso, que eu falo que eu vou fazer essa limpa. Tem muito tempo, mas a gente nunca tira um tempo pra fazer. Eu acho que eu vou com você, então. Então eu vou com ele, buscar alguém aí. O Gabriel vai olhar o que ele quer, né? E daí, o que ele não quiser, a gente vai, né, tá doando pra quem precisa. Quem, né, vai ficar muito feliz de estar recebendo essas peças. Então é isso, galera. Então, bora... É, alguém quiser uma roupa minha aí? Ah, verdade! Quem quiser uma roupa, deixa aqui nos comentários. A gente poderia enviar, verdade? Fazer doação pros inscritos. Fazer doação pros inscritos. Nossa, isso seria muito legal. A gente tá indo buscar o Gabriel. Nós almoçamos aqui hoje. Comida da sogrinha. Nossa, gente, a comida dela é muito boa. Que delícia, velho. Nossa, é muito bom, gente. Eu amo, meninas. Mas é isso, eu amo. Mas é isso, gente. Então, antes de qualquer coisa, não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar muito like, ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. E, claro, sigam lá no Instagram, arroba Beatriz. Eu tô na frente do meu, amor. É verdade, amor. Você quer ir comer, ó? Vamos comer, então. Chegando aqui no shopping agora pra buscar o Gabrielzinho. Gabriel tá com os amigos, então. O Gabriel tá com os amigos, então. E eles, será que eles vão vir junto também? Vão, vão. Vão? Vai vir todo mundo, então? Não sei se vai vir todo mundo. Não, mas o Anel é ele. Ah, tá, entendi. Tem que ver só mostrar. Ah, entendi. Que gostoso. Essa vida tá top, né? Do Gabrielzinho. Tá saindo. Fez amigos. Gente, muito legal isso. Porque lá em Curitiba eu só vi ele no computador. Só no computador. Agora eu tô vendo ele saindo, ficando fora de casa. Isso é muito bom, né? Tem que fazer amizade mesmo, conhecer a galera. E aí, você acabou de chegar aqui. Ele vai ficar sabendo que hoje ele vai ganhar várias coisas do irmãozinho dele. Tipo assim, o closet é dele, mas quem tá fazendo a boa sou eu. Porque se deixasse pra ele fazer, ele não ia fazer. Porque ele não tem tempo. Verdade. Então eu vou fazer. Aí a gente já vai também, né? Doar, enfim. Ótimo que ele não tá aqui. Ele não tá aqui, né? Legal. Ali eles, ó. Olha lá os meninos. Bom, galera. Então já estamos aqui. Bora. Sem rolação. E vamos dar uma olhadinha aí, Gabe. Começando. Ah, é verdade, é. Porque, tipo, eu tô cheio de tênis aqui. Tênis que eu não uso. Uhum. Quanto que você calça? Trinta e nove. Ai, tô pra mais de uma cerveja. Esse, tem esse que eu não uso. Ah, esse é bonito. Eu acho que eu também não uso não, né? Não sei, mas pode dar pra alguém. Uhum. Tem esse Vans aqui, ó, Gabe. É tua cara, esse Vans. Esse vai ser um privo assim. Ah, ele é legal. Tá bonitinho. Bonitinho. Ah, ele é diferente, estiloso, né? É legal assim, pra ir pra escola, tudo. É bacana. Tem esse da Puma, que eu não sei de quem que é. Mas não é meu. É meu, vida. Ah, tá. É meu esse aí. É meu de academia. Esse aqui eu nunca usei. Não cruzei. Nossa, esse é bonito. Então, beleza. Esse vai cabendo, esse aqui é 40. Nunca usei esse Easy. Não, esse é bonito. Deixa aí que eu vou escolher mais. Beleza. Bom, esse Easy aqui eu também não uso, né? Uhum. Não uso. É, legal pra ele sair. Eu dou um tênis pra correr alguma coisa. Dá pra correr com esse aqui ou não? Ah, dá pra correr. Não, não dá? Tá doido? Não dá pra correr com o Easy? Ah, porque eu quero. Ah. Ah, esse é bonito, né? Dá pra ele. Tem que comprar um tênis de corrida mesmo. Mais fácil, né? Eu acho. Não, esse chinelo, não uso. Nikezinho, quer? Pode colocar. É porque eu já tenho um chinelo, né, mano? Então, não sei. Tem mais chinelo aqui. Não, olha quantos chinelos eu tenho, velho. Meu Deus. Não, senhora. Tem quantos pés, será? Não sei. Meu Jesus amado. Esse aqui eu também não uso. Nossa. Ah, mas é bom, né, amor? Havaiano é sempre bom ter. Tem esse aqui também. Eu não tô usando. Gente. Imagina a cara dele. Ele bugou agora. Agora ele bugou. Esse tênis eu não uso também. Ah, mas é que tá escrito João, né, mano? Mário, eu tenho esse tênis da Fog, hein? Nossa. Nossa. Eu tenho esse tênis da Gucci. Um. Mas eu tava pensando em vender. Você que sabe. Se você quiser comprar, tiveram. Ah, lá. Ah, lá, começou. Acho melhor. Ah, Gretel, tem esse aí, aqui, a botinha. Eu tinha um desse, mas tá muito sujo. Tá muito sujo. Meu Deus. Acho que isso que eu vou doar. É. Cara, esse tênis tem história, eu não vou doar. Né, não? Esse tênis foi o primeiro presente que eu ganhei do meu pai, né? Sério? Ah, amor, então é bom deixar aí. Tinha uns 16 anos. Ah, então deixa aí, né? É um... Tem história. Então, acho que já deu bom aqui, né? Você fez, Gabriel? Na questão. Gabriel, Nikezinha. Esse tá no meu corpo, já, amor. Eu não quero. Então, legal. Então, beleza. Então, beleza. Eu tinha pego minha irmã, com a mãe, quer dizer. Ó, essa daqui não uso mais. Uhum. Eu comprei lá em Miami, eu acho. É, legal. Eu vejo qual que eu quero. No final eu vejo qual que eu quero. Tá, vai deixar. Então, beleza. Você quer colocar aqui, ó? Pode ser. A gente pode colocar aqui, que daí fica mais... Não uso. É, legal. É assim. Eu vou colocando aqui, ó. Ó, essa aqui é bonita. Não uso. Não uso. Da John John. Ai, Jesus caiu no chão. Não uso. Nossa, amor, meu Deus. Zero bala. Nossa, ó, bonita, né? É, bonita. Legal. Nossa, velho. Olha o que você tá fazendo. Não uso. Jesus. Não uso essa jaqueta. Uhum. Caramba. Essa aqui, ó. Essa daí, não. Eu comprei há muito tempo. Não uso também. É verdade. Ele não usa nada disso, cara. Agora tem umas mais bonitinhas aqui, ó. Não uso. Essa daí, não. Tem essa daqui do começo também, ó. Não uso. Essa daqui. Não uso. Nossa, cara do Gabe. Fala assim, caramba, agora eu vou ter roupa, hein? Olha, eu vou ficar em casa, mas não uso. É. Feio, caramba. Isso aqui é novo, não uso. Não é, pode. Dá pra jogar tudo isso aqui. Eu acho que todas essas blusas aí. Até essa da John John aí, que é camisa, é legal pra ele. Esse aqui é tudo de praia. É, tudo... É, eu acho que é legal pro Gabe. É, eu não sei se ele vai querer esses bagulhos todos estampados aqui. É, você vai querer? Acho que não. É, então. Nada eu uso isso aqui. Então, beleza. Então, esse daqui vai pra alguém que goste, né? Você pode dar tudo pra alguém. Pra alguém, né? Tá tudo novo, galera. Tá tudo novo. Essa daqui, inclusive, ele comprou em Dubai. Aquele de hoje você não usa também, né, João? Porque ali na China. Aquele ali, o Gabe quer. Nossa, caraca, velho. Vai dar pra... Vamos fazer o seguinte, galera. Deixa eu guardar roupa nova. Vou tirar tudo isso aqui, depois você vê o que você quer, então. Então, beleza. Mano, eu tenho um tênis da Louis Vuitton que eu não uso mais, mano. Nossa, a gente queria ver isso. A gente vê se serve pro João. Ó, qualquer coisa... Não serve, não. Não serve, não. Não serve, não. Não, ah, tá. Não, vou vender. Eu comprei um produtinho que limpa tudo o tênis, mano. Eu vou usar... Porque senão vocês poderiam fazer a troca daí, né? Você tem um Gucci que você não usa. E daí vocês poderiam fazer a troca, qualquer coisa. Mas será que não serve? É. Então, as roupas tudo no chão. Zero. Enfim. Ó, Gabe, tem essas daqui, ó. Que se você quiser... Tem essa daqui, ó. Balenciaga, Prada... Eu achei bonita essas daí. Ó, amor, ele gostou dessas daqui, ó. Essas daqui, né? Que lute. Nossa, olha. Meu Deus, essas blusas são bonitas. Essa aqui é nova que você comprou, né, mãe? Aham. Você vai ter que chamar a mãe. Nossa, bonito demais, né? Não, eu vou chamar ela aqui pra ela me ajudar. E a gente tirar tudo certinho. Tem umas calçadinhas pretas aqui. Então, é isso que eu tenho que ver. Ó, essa que é rasgada aqui no joelho. Isso que eu tenho que ver. Quais calças que servem você. Porque tem calças que não servem. Tá, beleza. Nossa, então... Cara, meu, toda vez que ele vai a algum lugar, ele precisa de calça preta, ele vai lá e compra uma calça preta. Eu já falei pra ele. Não adianta eu ficar comprando, porque depois ele nem sabe qual calça preta que ele gosta. Essa calça é bonita, Gabriela. Ela vai servir você. É. Ela é legal. Deixa eu ver. Ela é estilosa, essa calça. Cara, você é bom, mãe. Ela é estilosa, essa. Igual a calça bem assim, tipo... Aham, que tem algum detalhe, assim. Não, tipo calça, tipo... Que aqui é meio que fechadinha. Ah, sim, sei. Nossa, cara, tem muita roupa. Cara, calçadinhas. Tem várias iguais. Meu Deus, cara. Olha o tanto de coisa. E ele nem tirou tudo ainda, tá? Porque tem essas daqui, ó. Essas de frio. Eu também tenho muito. Mano, olha esse manequão. Não uso. Você vai querer? Não. Não gosto de coisa, tipo, muito pintada. Nossa, isso é bonito e é caro, viu? É sério? É. Diferente. Mano, vai colocando. Vamos ver como a mulher ficou. É. É melhor. É muita roupa. Tem um bolinho desse, né? Tem. Esses bem peludinhos era para o frio de Curitiba, né? Aqui em Londrina mal usa, então... Cara, e galera, assim, aqui eu realmente não uso. É, não usa. E é melhor dar para quem realmente usa, né? E não... Essa daqui é bonita. É o moletom da Zara. Esse aí é bonito. Esse é bonito. Essa é do Justin, verdade. Justin, Justin. Cara, eu tô jogada. Meu Deus. Meu Jesus amado. Dá para nadar nas roupas. Dá para nadar nas roupas. Tá, agora eu não sei nem por onde começar, né? Nem eu. Ai, meu Deus. É muita coisa. É por alguma coisa, né? Luz de Deus. Mas é isso. O que você acha que o Gabriel vai querer ficar mais ou menos? Então, não sei. Ele falou para me tirar algumas coisas que eu acho que ele vai gostar e mostrar para ele. E mostrar para ele. Se ele quiser, ele fica. Beleza. Mas o Gabriel... É. É, então vamos pegar aquelas coisas que a gente vai imaginar que ele vai gostar. Eu acho que assim... Essa jaqueta é bonita. Talvez ele goste. Esse daí que você tá também é bonito. Ó. Mas esse aqui vai ficar um vestido para ele. Ah, é, né? Fica um vestido para nós, ó. Ah, é um vestido para a gente. Para usar com bota. É, para usar com bota. É bonito esse. Até para você pegar. Eu achei ele bem estiloso. Ó, vai saber. Saindo com a blusa do filho, ó. Essa daí é bonita. Essa daqui eu não acho feia mesmo. Essa eu acho ela bonita. Ela é bonita. Mas enfim... A cara dela é bonita, mas não para mim. Não é isso. Não é para mim. Eu sou velha, tenho que ser mais novinha. Então, vamos lá. Ó, essa daí é bonita. É, essa daí eu acho legal. Porque se me servisse, eu pegarei até para mim. É, porque ela é bonita. Bom, essas daqui eu sei que ele não quer e nem o Gabriel. Então, essas daqui a gente já pode começar a deixar onde a gente vai fazer a doação. Talvez a doação a gente poderia deixar para cá. E o que o Gabriel vai querer para lá. Isso, né? Isso, doação para cá. Mais camisa para o Gabriel não curte também. É, essas coisas eu sei que eles não vão querer. Essas daqui. Mas que dó. Isso aqui é tão fresquinho. É, tão fresquinho, né? Mas alguém vai fazer um bom uso, né? Alguém vai gostar. Meu Deus, gente. É muita coisa, cara. Tá doido. Meu Deus, tem esse daqui. Esse aqui ele não comprou quando vocês foram. Foram para Dubai. Ele falou que não quer mais. Ele falou que não gostou mais. Então, vamos ver, né? Esse daqui ele falou que ele realmente não quer. Essa daqui eu vi. Essa aqui da John John também não quer? Ele falou que não. Talvez o Gabriel queira, né? Não sei, na verdade. O Gabriel não usa, né? Mas, é, não usa, né? É, ele falou que não quer essa. Ele não gostou. Ele comprou na loucura aquela lá. Aquela lá eu sabia que ele não ia usar. Mas... Mas esse blazerzinho aqui, ó, tem a calça dele. Tem? Ele pode guardar para usar. Porque você sempre precisa de alguma coisa para casamento. Aham. É, não sei. Deixa ele guardado, então, esse daí. Esse sempre usa. Aham. E agora vamos dar uma olhada nas outras coisas. Meu Deus do céu, gente. Caramba, gente. Isso tá. Há uma meia hora, 40 minutos fazendo tudo isso. Mas, bom, a gente já conseguiu deixar tudo meio certo. As coisas do Gabriel e as coisas que vamos colocar para doação. Mas, assim, algumas outras coisas também estou voltando ali para o closet. Porque, assim, eu acho que o João pode ser que use, sabe? Ó, esse daqui, essa blusa para ir para a academia. Essa calça eu achei ela bonita. Essa daqui também achei ela estilosa. Enfim. Essas daqui eu deixei para voltar. Isso daqui, gente, essa pilha é a pilha da doação, tá? Essa daqui está a maior de todas. Isso daqui eu acho que é para voltar também para o closet do João. E esse daqui é para o Gabe. Não são muitas coisas. Mas, assim, a gente vai ver se ele quer, se ele não quiser. Aí a gente vai colocar para doação também, né? Nossa, tem até etiqueta. Caramba. Meu Deus. Verdade. Mas, realmente, gente. Olha, eu fico muito feliz que o João esteja fazendo isso, né? Na verdade, ele já queria fazer faz muito tempo. Mas só que como ele trabalha muito tudo, ele que pediu para mim. Daí, amor, vai lá, faz isso algum dia. E daí eu pensei, por que não gravar isso para vocês, mostrar tudo? Até porque quando a gente faz uma coisa boa, acho que a gente, sim, tem que mostrar. Até para vocês se inspirarem e também fazerem aí na casa de vocês. Eu acho que, né? Se a gente tem algo na nossa casa que a gente não usa, é o por que não doar, né? Então, até quero deixar aqui para vocês inscritos que queiram receber alguma roupa do João. Porque daí a gente vai pensar o que a gente vai fazer. Acho que seria muito bacana. O João até achou isso muito legal também. Uma ideia bacana. Os inscritos que quiserem a roupa dele e tudo. Para deixar guardado, para ter lembrança, enfim. Mas é isso, gente. Então, nesse vídeo mostrei tudo para vocês, né? Toda essa arrumação. No próximo vídeo, quero mostrar para vocês a gente ir levar para uma instituição de caridade aqui de Londrina. Cara, eu tenho certeza que terão muitas crianças felizes em receber essas peças, né? Eu até chamei a Lucy para ir comigo. Você vai comigo, né? Sogrinha vai comigo. Tem que ir, né? Eu acho que é muito legal. A gente também vai conhecer várias crianças bacanas. Então, a gente vai lá para levar essa pilha de roupa, gente. Imagina se eles não vão gostar. Meu Deus do céu. Mas é isso, meu povo. Então, espero muito. Se vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de se inscrever aqui no canal. Deixar muito like. Ativar o sininho para vocês não perdem nenhuma notificação. E, claro, me sigam no Instagram, arroba Beatriz. Então, é isso, meu povo. Um beijo e até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.